Fala novatos da cozinha, olha o que eu trouxe pra gente hoje é uma torta de chocolate com creme de avelã, incrível e muito fácil de fazer lista de ingredientes no descritivo do vídeo, tem o link aqui do nosso site e vamos lá pro preparo dessa torta maravilhosa Bom pessoal, então vamos iniciar o preparo da nossa torta de chocolate com creme de avelã, incrível então a gente vai preparar primeiro a massa ou a base, e ao invés de usar farinha, ovo, açúcar, etc eu vou fazer uma massa bem mais prática, bem mais rápido, utilizando biscoito maisena então a gente pega o liquidificador, pega o biscoito maisena e já vai quebrando só pra facilitar o processo porque a gente vai triturar todos esses biscoitos e fazer meio que uma farofinha então ó, já vamos quebrando todas as bolachinhas, os biscoitos se você não tiver liquidificador dá pra fazer? Claro que dá tritura o máximo que der com a mão, depois você pode colocar num saquinho e vai batendo com o martelinho, com o próprio rolo de abrir massa vai batendo e ela vai triturando também, tá? o liquidificador só é pra facilitar o processo então eu já coloquei todos os biscoitos aqui no liquidificador e aí, se ele encaixar, né? nós vamos tampar e triturar até que isso vire uma farinha meio grossinha depois ele vem pra cá e a gente segue pro próximo etapa, pro próximo processo, tá? vamos lá uma dica, pessoal, tá girando em falso o liquidificador? vai pulsando aos pouquinhos, se precisar, sempre com ele desligado você ajusta, né? retira a farofinha de baixo pra que os biscoitos desçam, né? com uma colher e vai pulsando aos poucos, até que ele vire uma farofa um pouco menor e aí ele consiga quebrar todos os pedacinhos vamos lá bom, gente, então, olha lá como ficou ó uma farinhazinha, né? de biscoito, super legal se tiver algum pedacinho aqui ainda, não tem problema, tá? a não ser que seja um pedaço grande, aí você descarta, tá? ou você pode fazer assim, ó um grande como esse hum, delicioso mas os pequenininhos, pode deixar aqui mesmo, certo? agora aqui eu vou acrescentar manteiga que eu já derreti no micro-ondas, tá? ó manteiga derretidinha a gente vai misturar bem e isso vai virar a nossa massa pra torta de chocolate olha que fácil, gente eu gosto de acrescentar, gente umas três colheres de água também, tá? assim assim, ó, tá? e aí eu vou misturar muito bem isso aqui vai virar uma massa, tá? e aí já vamos pra próxima etapa, né? então a gente vai colocando aos poucos as colheres aqui, ó e você já vai assentando que aí você já tem uma ideia mais ou menos da altura que tá ficando a sua massa, ó ó aí a gente vai colocando sempre, ó nas bordas primeiro e vai apertando com a colher mesmo, ó lembrando, pessoal a lista de ingredientes completa vocês encontram no nosso site então dá uma passadinha no nosso site confere de perto a lista inteirinha de ingredientes dessa receita a quantidade de cada um deles e tem mais um monte de receitas legais lá também e aí vamos lá vamos espalhando ó, já cobriu o fundo eu vou começar a cobrir a borda, tá? eu gosto bastante do sabor dessa massa, né? então eu gosto de colocar bastante massa e aí, gente, vai acertando, ó vai fazendo a borda vai acertando com o dedo aqui em cima, ó vai dando a espessura que você quer na massa, tá? olha lá e aos poucos ela vai ficando com cara de torta, né, gente? olha lá, ó com cara de massa de torta, tá? e agora eu vou levar essa massa pro forno cinco minutinhos, tá? forno médio, já deixei pra aquecendo, inclusive coloco no forninho lá por cinco minutos e tiro só pra ela ficar um pouquinho mais estruturada, né? pra secar um pouquinho essa manteiga pra que ela não desmanche ou alguma coisa desse tipo quando eu colocar o recheio bom, então vamos lá pro preparo do recheio da nossa torta de chocolate eu vou fazer um ganache simples, tá, gente? eu tenho aqui chocolate aqui eu tô usando chocolate já em gotas que é mais fácil, não precisa cortar e eu tô usando meio amargo você pode fazer com chocolate ao leite também eu acho que fica um pouco doce porque o creme de avilã também é doce, né? então meio amargo equilibra um pouco aí não fica doce demais se você não tiver aí esse em gotas o que você pode fazer? compra em barra, corta fica bonitinho do jeito que você achar não precisa ser milimétrico porque a gente vai dissolver vai derreter isso aqui no micro-ondas então tanto faz assim só é mais prático um pouco agora eu vou levar esse chocolate pro micro-ondas trinta segundos, misturo um pouquinho trinta segundos, misturo mais um pouquinho normalmente três vezes de trinta segundos já é o suficiente, ou quatro vezes, tá? se a gente põe um minuto e meio dois minutos direto ele queima o chocolate fica com gosto meio amargo de queimado e não fica tão bacana de textura então vamos lá pro micro-ondas então gente, em cada etapa a gente trinta segundos lá e dá uma mexidinha já começa a derreter o fundo, né? não se preocupe ele vai chegar no ponto que a gente quer mistura um pouquinho tira os chocolates que grudaram no fuê opa põe de volta aqui mais trinta segundos enquanto isso, você aproveita pra organizar sua bancada, né? fazer algum preparo ou já vai dar uma lavadinha naquela loucinha que você usou antes pra fazer a massa da torta e assim vai, tá? apesar que trinta segundos passa super rápido, né gente? olha lá, gente nosso chocolate tá praticamente todo derretido, tá? agora eu vou trazer o creme de leite pra nossa mistura mas eu vou colocar também trinta segundos no micro-ondas pra que ele não chegue gelado aqui e endureça o nosso chocolate que a gente acabou de derreter, né gente? pronto, gente então o creme de leite vem pra cá agora quentinho olha a fumacinha dele e a gente vai misturar com o chocolate que acabamos de derreter, tá? e eu vou trazer pra mistura também o meu creme de chocolate com avelã porque com o calor dos dois ingredientes aqui de baixo ele vai derreter e vai ficar molinho também, né? integrado ao restante e agora, gente, ó vamos começar pelo creme de leite vamos misturando isso aqui, ó pra que vire um creme homogêneo, né? olha lá se a sua mistura tiver um pouquinho mais endurecida rígida ainda não tá misturando muito bem o que que você pode fazer? mais trinta segundos no micro-ondas toda a vasilha aqui, tá? e agora vamos com a espátula só dar uma raspada aqui nas laterais, ó pra nossa torta não ficar listada, né gente? senão ela fica umas listinhas aí de creme de leite quando a gente passar pra base que a gente acabou de fazer olha lá bem uniforme né, ó tá um creme bem lisinho, uniforme e agora a gente vai trazer esse creme ou colocar esse creme na base que a gente acabou de fazer e que eu já decidi até esfriar um pouco pra facilitar o manuseio tá, gente? olha lá mas agora é só rechear a torta olha lá, gente é isso aqui, ó olha que lindo ó chocolate com avelã o cheiro é maravilhoso bom gente, então coloquei todo o recheio aqui na nossa massa e agora é só dar uma mexidinha assim, ó vamos lá deixa eu levar essa torta pro forno e aí eu vou deixar gelar bonitinho já volto com ela finalizada pra gente cortar uma fatia e mostrar pra vocês como ela fica pronta no prato cortadinha deliciosa vamos lá agora eu vou cortar um pedacinho pra vocês verem como ficou a textura dessa ganache como tá essa torta no corte vamos lá e agora a gente retira daqui e olha que linda gente tirar com o biquinho pra não quebrar o biquinho olha que linda a textura dessa torta pessoal então vamos lá ver a textura olha só no detalhe ó olha isso olha a cremosidade desse recheio gente e olha que delícia hum deliciosa o mais legal é que o chocolate meio amargo que a gente usou não deixa ficar tão doce né então você tem ali um conjunto do creme de avelã trazendo um pouquinho do doce e o chocolate meio amargo tirando um pouquinho desse doce então fica uma torta super equilibrada curtiu nosso vídeo então não esquece de deixar um like aqui pra gente e compartilha com todo mundo compartilha com os amigos compartilha com os inimigos compartilha geral tenho certeza que todo mundo vai adorar aprender a fazer essa torta incrível aqui de chocolate com avelã muito obrigado até o próximo vídeo e o próximo vídeo